Fala galera, se você quiser aprender a fazer uma antena digital caseira que possibilita trazer mais de 60 canais, não perca o passo a passo Olha essa televisão sem sinal nenhuma Através dessa pecinha que eu estou ensinando aí e um pedaço de fio você vai ter áudio e imagem digital Galera, não é mágica, vou tirar a anteninha agora e olha o que vai acontecer Tirei o sinal, perdeu Um abraço a todos, fique com Deus e não perca esse passo a passo que está o que mozão? Coisa linda Valeu galera Fala galera, Denner do canal WDC Pinturas e Efeito Galera, hoje com um jeito diferentasso de tudo que vocês já viram no canal Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma antena digital digital que pega canal HD caserona Eu vi isso na internet, está rodando vários vídeos aí e achei que era mentira Falei, ah, isso não é possível que da forma que é feito realmente pegue uma recepção de canal Cara, fiz o teste e ó Top de linha, está vendo? Nós estamos em um ambiente fechado Estou dentro do meu quarto Essa televisãozinha aqui estava parada, tá? Ó, está sem sinal E a gente vai ensinar vocês a montar uma antena, cara Que chega a ser hilário De tão fácil, de tão barato E com uma funcionabilidade top Quase que essa palavra não... Fala então o que eu quero ver, mozão Não quero não, mas eu falo Então tá bom Olha aqui galera, o que nós vamos precisar? Vamos ao ponto do vídeo Um pedaço daqueles cabinhos, tá? Cabo de antena mesmo, né? Escabo normais, ó O meu está até velho, está vendo? Está um cabo velho Vamos precisar É um cabo mais ou menos, ó De uns 50 centímetros, 60 centímetros Para vocês fazerem o ângulo aqui da antena, tá? Vocês vão precisar De um adaptadorzinho desse aqui, ó Está vendo? Tanto faz se é de uma via Se é de duas vias Se é de três vias, tá? Esse aqui é de três vias Eu paguei cinco reais aqui, ó Comprei esse aqui Porque esse aqui, como já estava na chuva e no sol Eu não quis testar nesse Então eu comprei esse aqui, ó Cinco reais O cabo eu tinha em casa Simplesmente isso O estilete O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos decapar, tá? Um pedaço desse fio Ó, tá vendo? Você vai pegar um pedacinho do fio Que nós vamos deixar assim o fio, ó Tá vendo? Nós só vamos precisar disso aqui, ó Isso aqui já é a nossa antena Mentira, é verdade, ó A gente vai vir aqui, ó Vai passar o estilete aqui bem devagar, ó E vai decapar o fio Pra adiantar o vídeo Pra que o vídeo não fique muito longo Eu já fiz nesse aqui, ó Tirar só essa capa aqui, ó Tá? Essa borrachinha branca, ó Tá vendo? Ó Tem umas malhazinhas aqui A gente vai tirar essas malhas também Que a gente não quer essa malha A gente só quer só É... Essa partezinha aqui mesmo, tá? Só o branquinho, ó Ó Puxa Pronto Tirou A gente só quer isso aqui Aqui tem mais um alumíniozinho Você pode tirar também esse alumínio Ele não interfere em nada, tá? E o que nós vamos fazer agora? A gente vamos cortar E deixar duas pontazinhas do cobre aparecendo aqui Galera, eu tô ensinando da maneira muito fácil, tá? Os outros canais dão até um pouquinho de firulada Mas o Dennis aqui é... É daquele jeitão da WDC, né? É curto e grosso e vamos que vamos Tá vendo? Tem duas pontas O que você vai fazer? Você vai descascar essa pontinha aqui, ó Pra poder aparecer só o cobrezinho, tá? Ó Corta aqui, ó Só o cobrezinho que a gente quer, tá vendo? Um cobrezinho aqui, ó Tá vendo? E aqui do outro lado, mesma coisa Ó Um cobrezinho Cuidado com o estilete pra não se cortar aí, tá bom, pessoal? Ó Outro cobrezinho aqui, tá vendo? Dois pedaços de cobre Agora Eu tenho isso aqui, ó Que é só pra mim fazer um teste, ó Pra ver o tanto que passou, ó Passou muito, tá vendo? Eu vou cortar rente a beiradinha aqui, ó Eu tenho um alicatezinho de corte aqui Mas você pode utilizar qualquer um, tá? Ó Vou cortar bem rentinho aqui, ó Cortar com esse aqui mesmo Que eu tô meio cego Esse aqui cortou mais fácil, tá vendo? Cortei bem rente, ó Ele fica bem rentinho a pontinha Pra quê? Pra que não entre muito e fique de fora, ó Esse aqui, mesma coisa Ó Encostou aqui, ó Tá vendo que passou muito? Eu venho aqui e corto Rentinho, ó Pronto Apertei, ó Quebrou Ficou só duas pontinhas agora, ó Tá vendo aqui? Deu pra pegar legal Duas pontinhas O que nós vamos fazer agora? Que é a coisa bem difícil, ó Vamos simplesmente fazer aqui, ó Tá vendo? Tem dois tipos aqui, ó Tá vendo? Saída e saída E aqui, entrada Na saída Nós vamos fazer a nossa antena Pluguei aqui E pluguei aqui, ó Saída Pronto Eu vou passar uma fitinha isolante, tá galera? O pessoal não passa O Dennis vai passar uma fitinha isolante aqui Pra prender, né? Pra deixar algo bem bonitinho Se a fita isolante também quiser ajudar aqui, né galera? Pronto Rir não, mozão Ó Passa uma fitinha isolante aqui, ó Isola bem isoladinho aí Bem bonitinho Que é pra ficar firme, tá? Ó Ó Isolei aqui, ó Bem bonitinho um E vou isolar o outro Só pra que fique isoladinho, tá? Ó Dennis, mas é assim É isso mesmo, galera Não tem ciência, não É isso aqui mesmo E vocês vão ver Que eu vou conseguir mais de 30 Mais de 30 canais Inclusive canais em HD, tá? Mentira Verdade Vocês vão ver Que essa gambiarra aqui Gambiarra Haste WDC Ó Fiz um arco aqui, ó Tá? Tu dá uma modelada nelezinha aí Mais ou menos Do jeito que você quiser Se quiser tirar o papel alumínio Tira Mas não influencia em muita coisa, tá? Ó Botei aqui, beleza? Agora o que nós vamos precisar? De um cabinho, né? Um pedaço de cabo Aonde você quer levar a tua antena, tá? Que são O cabo que eu falei Que as duas pontas, tá? É isso aqui Você compra É material de construção E você vai comprar O tamanho que você quiser Lembrando que Quanto mais fora de casa tiver Mais recepção vai pegar Mais os canais vão pegar Vai pegar todos os canais Aberto da tua região Tá bom, galera? Isso aqui não pega Canal fechado Vai pegar os canais Aberto, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Ó O vídeo não tá tendo corte Não tá tendo nada Vou plugar aqui Atrás da minha TV Aqui, ó Pronto Pluguei aqui E vou plugar Aqui, ó Tira essas coisas aqui Ó Vocês estão vendo Que tá sem sinal A televisão, tá? Tá sem sinal Tá vendo? TV sem sinal Vamos lá Tô dentro de casa Tá tudo fechado, tá? Ó Vou deixar em cima da cama mesmo Pra vocês verem aqui, ó Tá até um pouquinho escuro aqui, ó Pronto Consegui plugar Obrigado Isso não vai funcionar não? Será que vai, moza? Ó Botei ali Vamos fazer uma busca de canais Tá bom? Agora vamos ver se vai dar certo, galera Vamos agora pra busca de canais Tá, ó Busca automática Sim Pronto Vai começar a buscar os canais Você nota que essa bolinha Quanto mais devagar ela for Mais canais ela vai captar Lembrando que varia de região pra região Tá, galera? Vai ter região que vai pegar 50 Vai ter região que vai pegar 30 Vai ter região que vai pegar 27 Depende da tua região aqui Aqui botando a antena pro lado de fora Eu já cheguei a pegar 60 canais Aqui dentro eu pego uma média de 30 35 Porque tá aqui dentro Tá vendo? Já pegou 11 E assim Vai pegando todos os canais aí Possíveis, né? Os canais abertos digitais Imagina você com 5 reais Ter som digital E imagem digital, tá? Bem fácil de fazer Com materiais que eu acredito que você tenha dentro de casa Um pedacinho de cabo Aquele conectorzinho ali Bem baratinho A gente consegue fazer algo extraordinário Essa televisão tava parada há muito tempo aqui Porque aqui dentro não tem recepção A mozão não conseguia assistir E agora devido a gente ter visto alguns vídeos aí E ver que dá certo A gente pode trazer pra vocês com propriedade Lembrando que entra canais em HD, tá, galera? Os canais que tá pegando aqui É muitos canais em HD, ó Já pegou 22 canais, tá? Vocês vão ver que assim que terminar a busca de canais Vai... Vai abrir imagem E a gente vai mostrar Tirando a anteninha e perdendo o sinal Pra vocês verem que não tem truque Não tem nada Não tem nada ligado Nenhum outro tipo de aparelho Simplesmente é um pedaço de fio Uma antena caseira E a mágica acontece 33 canais, tá? Já tá aparecendo aqui pra mim Vamos ver se vai pegar além disso, tá? Ó, 33 canais Muito top, muito top mesmo Gostei muito da... Da antena, né? É uma facilidade muito grande E às vezes a gente tem um aparelho parado em casa Ó, 34 Tá pegando até além do que eu falei que ia pegar Eu farei uma média de 30 Já pegou 34 canais Vamos ver se vai pegar mais de 34 ainda Top, né, não, mozão? Agora tu vai poder ver televisão deitadinha aí Tranquilo, né? Nossa, quanto tempo a minha TV tá paradinha Galera, pode fazer que dá super certo, tá? Denis da WDC fez aqui E fica top, top, top de linha, galera Olha aí, ó 34 canais Conforme tá parado É porque ele tá buscando mais, tá? Nem eu acreditava Tu acreditava? Não, pra mim não ia dar certo, não Pra mim era marmelada Pra mim não... Não funcionaria pelo... Custo-benefício É, pelo custo-benefício, assim A elaboração, ó 36 Não tem elaboração nenhuma Simplesmente é uma antena em arco ali, né? E por algum parâmetro pegou Pegou 36 canais, galera Ó, agora as imagens vão começar a ser reproduzidas Vou abrir aqui o menu Pra vocês verem os canais que pegou, ó Ó Todos esses canais aqui pegaram, ó Eu vou passando rapidinho alguns canais Só pra gente não ter nenhum tipo de... De problema, né? De direito, ó Pegou esse, ó Vou só rodando Vou botar um em HD pra vocês verem, ó HD, ó Ó a diferença do HD pro SD Tem os dois, ó SD Que é aquela imagem feia E agora eu vou botar um em HD O mesmo programa, ó Ó o HD, tá vendo? Ó Top, né? Agora eu vou descer mais alguns aqui, ó Ó Olha que top Vou trocar de novo, ó Pegando tudo normalmente, ó Show de bola, ó Vou botar esse aqui, ó Rapidão pra vocês verem, ó Ó HD também, ó Ó Top, tá vendo? A gente não vai parar muito em nenhum, né? Que é pra não dar nenhum tipo de problema Mas vocês viram que dá super certo, ó Rodando tudo normal E se vocês gostaram do vídeo A gente vai tá Trazendo naquela televisão lá, ó Tá? Se vocês quiserem ver A gente vai tá trazendo aquele trambone lá Pra vocês verem que funciona também Mesmo numa televisão de tubo Funciona E agora tirando aqui, pra eles verem o que que acontece Olha aqui, ó Tirar o cabo vai perder o sinal Leva mais pra ali pra que eles possam ver Olha aqui, ó Ó Vou tirar, vocês vão ver que vai perder o sinal da imagem, ó Tirei Vai dar sem sinal Pronto Já caiu Já caiu o sinal Agora eu vou plugar aqui de novo, ó Assim que eu plugo aqui, ó Aqui, ó Tudo normal Ó Voltou o sinal Não, nem tira Deixa assim mesmo Com a barra na frente Isso, pra não dar problema Tá vendo? Agora se eu botar aqui, ó Se eu tirar, ó Olha o sinal como é que cai, ó Tirei, ó Vai ficar sem sinal, ó Aí? Sem sinal Tá vendo? Ah, Denis, mas essa aí, não Vou botar então uma sem Sem esse metalzinho Que era minha mesmo que tava aqui, ó Ó, pequenininha Pra vocês verem que funciona também Já deu imagem lá Normal, tá vendo? Vou tirar mais uma vez Vocês vão ver que perde o sinal, ó Então, galera Pode fazer que vai dar super certo Vocês vão gostar muito E dê muito like Compartilha muito esse vídeo Pra que esse vídeo chegue em outras pessoas Que hoje não pode comprar uma antena Digital que tem antenas Que é muito cara E você com menos de 5 reais Vai fazer uma anteninha na tua casa Aí vai ficar show do milhão Sem precisar subir em telhado Botar escada Vocês viram que aqui dentro de casa A gente conseguiu uma ótima recepção Um abraço a todos Fique com Deus E essa antena caseira ficou o que, mozão? Coisa boa Valeu, galera!